Agora é a hora, rapaziada. Depois de derrotar 14 chefões, sem perder, fazendo as corridas deles, não perdendo nenhuma. Chegou a hora, clã. Chegou a hora que eu tanto temia, sendo muito sincero com vocês. Sendo muito sincero com vocês, agora é a hora do medo. Porque é hora do Razor. Cara, se eu falhar no Razor, vai ser o maior fiasco da história dos desafios que eu já fiz aqui no canal, do Must Wanted. Ou seja, qualquer desafio que eu já fiz aqui ao vivo, se eu falhar agora, nesse boss, vai ser o maior fiasco de todos, mano. Vamos lá. Valeu o desafio. O desafio foi massa pra caramba. Não tô me despedindo do desafio, mas é agora que o bicho pega. Agora é a hora da verdade. Eu não posso colocar a culpa no controle, ninguém vai acreditar. Eu não posso colocar a culpa no controle, ninguém vai acreditar. Já era, mas eu não vou, nunca mais. Foi o controle, óbvio que foi o controle. Mas perdi. Não tem papo, não tem choro. F no chat. Que piada velha.